Vai correr a Maratona do Rio? Vou te contar todos os detalhes que você precisa saber a partir de agora. Fala, corredores! Tudo bem? Tá chegando a hora, hein? E como sempre, eu apareço por aqui pré-prova pra te contar tudo o que você precisa saber antes de largar em alguma das provas da Maratona do Rio. Seja os 5K, os 10K, os 21K, os 42K ou o desafio. Então, ó, já vou te pedindo de uma vez, se inscreve aqui no nosso canal que dá trabalho pra fazer, mas tem muita informação importante e assista até o final esse vídeo porque é um compilado de informações, tanto do site da prova, regulamento e também do Instagram da prova. Então fica ligado principalmente no Instagram da Maratona do Rio, que tem muita informação rodando e, claro, aqui no nosso canal também. Vamos começar, então, pelo começo. A entrega de kit e a expo. Primeira dúvida que muita gente tem. Onde fica a Casa Maratona? A Casa Maratona fica na Marina da Glória. Olha no mapa aí. A Marina da Glória fica no Aterro do Flamengo. Sim, meus amigos. Inclusive, todas as quatro provas vão passar na porta da Casa Maratona, ou seja, no Aterro do Flamengo. Essa é uma dúvida muito comum, principalmente de quem tá vindo de fora do Rio pela primeira vez. Então fiquem ligados. A Marina da Glória fica no Aterro do Flamengo, bem pertinho do aeroporto Santos Dumont e quase de frente pra estação Glória do metrô, o bairro da Glória. Então, olha no Google Maps aí, coloca lá Marina da Glória, expande ele que você vai ver tudo ali no entorno. Inclusive, pra você chegar na expo, pra tirar o seu kit, pra ali conhecer a expo, passear, acompanhar os shows, tem duas opções. A melhor opção dela, sem dúvida alguma, é o metrô. A estação Glória do metrô é perto. Dez minutos de caminhada no máximo. Você chega lá, é bem pertinho, é de frente assim. Saiu da estação, vai seguindo reto, cai lá na Marina da Glória. Pessoal que vai vir direto do aeroporto, da rodoviária, pra poder retirar o kit. Ponto de referência. Ó, tá aparecendo aqui embaixo na tela. Inclusive, esse ponto de referência é o mesmo para você que vai descer de carro pras largadas familiares. Ponto de referência, Memorial Municipal Getúlio Vargas. Volta um pouquinho na calçada até a esquina, atravessa o sinal e passa pelo mesmo trajeto que quem tivesse vindo também do metrô. Vai ter muito movimento todos os dias ali. Com certeza vai estar sinalizado também. E por que eu falei desses dois pontos? Por que eu não posto de aplicativo lá na Marina da Glória? Porque no aterro do Flamengo vai estar fechado. Tanto na quinta, quanto no sábado, quanto no domingo. Nos três dias de prova, não vai passar carro na pista do aterro. Então só na pista de trás, certo? E aí todo mundo vai querer pegar a carta de aplicativo e não vai conseguir. Melhor opção, metrô ou quem estiver chegando direto. Nesse ponto que eu acabei de dizer, vindo do aeroporto ou vindo da rodoviária. Se você já estiver no seu hotel, dê opção ao metrô. É a melhor opção, com certeza. A entrega de kit esse ano começa já na quarta-feira. Horário da entrega de kit. Atenção, coloca na tela aí, muito importante, hein? A entrega de kit esse ano começa na quarta-feira, dia 29. E com detalhe, na quarta e na quinta-feira tem um horário específico para a entrega da prova dos 5km. Muita atenção a esse horário, hein? Porque a prova dos 5km já larga na quinta-feira, às 4 da tarde. Os demais horários são para as outras provas. Então, tem entrega de kit na quinta, na sexta e no sábado. Importante! Obedeça o horário que você marcou. Para você não ter fila. Você vai pegar muito rápido obedecendo esse horário. Se todo mundo for fora do horário, vai virar aquela confusão. As equipes já estão dimensionadas para atender aquele número de pessoas naquela faixa de horário que foi marcado. Então, ah, cheguei um pouco mais cedo. Vai passear pela Expo e na hora que você tiver marcado para retirar o seu kit, você volta lá e pega o seu kit. Combinado? Assim, fica bom para todo mundo. Documentos para retirada do kit. Se for para você, atleta, é o termo de responsabilidade, um documento de identidade oficial com foto e o comprovante de inscrição. Se você for retirar para alguém, a retirada famosa por terceiros, o termo de responsabilidade assinado, a cópia do documento de identidade oficial do atleta e também o comprovante de inscrição. Ah, Silvio, onde eu acho esse termo? No site da prova, na página principal, está lá. Tanto o termo quanto o regulamento da prova. E na Expo, o que vai ter, Silvio? Bem, na Expo, já vou te avisando aí. Para muita gente, é o primeiro contato com uma prova que tem Expo. Então, vai ter ativação com todos os patrocinadores da prova. É muita gente. Vai ter lojas patrocinadores da prova. Vai ter a loja oficial da Maratona do Rio. Então, já chegou na Expo, já procura a loja da Maratona, que tem um monte de coisa bonita. Estão postando direto no Instagram. Já escolhe o que você quer para já chegar na loja e já comprar. E, claro, outros expositores também. Então, prepara o seu cartão de crédito. E, além do que, todos os dias da prova vão ter vários shows. No Instagram da Maratona do Rio está sendo divulgado todos os dias, cada show que vai acontecer lá. Todos eles são gratuitos. Pode levar o acompanhante, pode levar o familiar. É aberto a público. Dica de ouro, hein? Link na descrição do vídeo para você já comprar o seu pacote de fotos. Sim! É muito lugar bonito que as provas vão passar. E você vai tirar um monte de foto bonita. Então, já compra o seu pacote antecipado. E, assim, você vai fazer pose para todos os fotógrafos sem preocupação. Porque, depois, para escolher uma foto ou outra, vai ter dor de cabeça, porque vai ter muito fotógrafo na prova. E você, tem certeza, esse cartão vai chorar. Então, na descrição do vídeo está o link. Só clicar direto, já vai lá para poder comprar o seu pacote de fotos usando o nosso link. Está ajudando o nosso canal também. Transporte para as provas. Muita atenção a partir de agora. Muita gente me perguntando sobre isso. E atenção. Muita atenção. Para a prova de 5 km, que é na quinta-feira à tarde. Duas opções. Metrô. Metrô. Estação Glória. É a mesma coisa como se fosse para a Expo. Ou de carro de aplicativo. Também o mesmo ponto de referência. Memorial Municipal Getúlio Vargas. Vai andar um pouquinho para trás ali na esquina. E vai atravessar a passarela. Sábado, para a meia-maratona. A meia-maratona é a única prova que não larga no aterro. Ela vai largar na praia de Ipanema. Esse ano, inclusive, teve um ajuste no ponto da largada. E como isso, também mudou a estação de metrô. A partir desse ano, a melhor estação de metrô para a largada da meia-maratona chama-se Jardim de Alá. Se você for de carro de aplicativo, de táxi, também o melhor ponto de referência é a estação de metrô Jardim de Alá. Então, coloca estação Jardim de Alá. Alá, A-L-A-H. Certo? Aponta no seu aplicativo aí. Para na porta da estação porque está a 200 metros da largada. Inclusive, pessoal que vai para a largada de metrô, se você mora um pouco mais afastado do centro ou está hospedado um pouco mais afastado do centro, o metrô, sábado, abre às 5 horas da manhã. Então, sai de casa, já abre praticamente a porta do metrô e pega a primeira composição porque, dependendo de onde você estiver, você vai chegar atrasado. Porque tem um ponto muito importante com relação ao guarda-volumes que eu te falo já, já. Para o domingo, aí tem dois pontos importantes. Para quem vai correr a maratona, a única opção é aplicativo ou táxi. Porque o metrô não vai estar em operação para o horário da largada da maratona. Então, ponto de referência para você ir de carro de aplicativo, de táxi. Aqui ó, Memorial Municipal Getúlio Vargas, certo? Não deixa para pedir esse carro na última hora. Ah, eu vou largar às 5 e meia, vou deixar... Não, conta como se você fosse largar no horário da primeira onda, às 5 horas da manhã. Ou seja, dependendo de onde você estiver, pede esse carro de aplicativo às 4, certo? Para não atrasar. Ah, Silvio, tem fartura de aplicativo? Tem. Tem. Mas acontece que todo mundo vai pedir no mesmo horário. Então, não deixa para pedir na última hora. Inclusive, já deixa cadastrado de véspera, cartão de crédito, de débito, nos dois aplicativos maiores de aplicativo que a gente tem de carro aí. Porque se não funcionar com um, ativa o outro para poder não atrasar para a largada, certo? Então, para a maratona, não tem metrô para a largada, certo? Já para a prova de 10K, aí sim o metrô já vai estar em operação. No domingo, o metrô começa a funcionar às 7 horas. Então, dá tempo de você pegar o metrô para chegar para a largada da prova de 10km, que é 8h30. Se você preferir de carro de aplicativo, mesmo ponto de referência, Memorial Municipal Getúlio Vargas. Inclusive, se você quiser, o familiar vai acompanhar a sua chegada, alguém vai acompanhar ao longo da prova, esses são os mesmos pontos de referência para um familiar seu e te encontrar depois. Preferencialmente que ele vá de metrô. Inclusive, aqui no Rio, se você tiver o cartão de crédito por aproximação, tem algumas catracas ali do metrô, que é só você encostar o cartão de crédito e já passa direto. Não facilita muito. Agora, se você não tiver cartão de crédito, aí você tem que comprar o bilhete unitário do metrô. Pode perder um pouquinho de tempo. Então, já avisa o seu familiar aí, deixa tudo organizado. Consegue passar duas pessoas com o mesmo cartão. Então, já deixa tudo engatilhado, certo? Próximo tópico é o metrô. Nos últimos anos, sempre teve uma parceria do metrô com a Maratona do Rio, onde os atletas embarcavam de forma gratuita para a largada. Até o momento da gravação desse vídeo, não foi confirmado como vai ser a parceria esse ano. Então, já fica a mesma dica que eu acabei de dizer. Se o metrô não for de graça para a largada, usa o cartão de crédito por aproximação, que você passa direto e não perde tempo. Se você não tiver cartão de crédito, compra na véspera esse bilhete unitário para não perder tempo na hora de acessar o metrô, porque todo mundo vai fazer a mesma coisa e vai atrasar. Então, fica ligado no Instagram da Maratona do Rio, que se houver parceria com o metrô, eles vão avisar. Silvio, as ondas de largada. Coloca na tela aí as ondas de largada de todas as provas. Começando pela prova de 5 km. Largada da primeira onda às 16 horas. E ali os horários das demais ondas. Prova de 10 km. Horário de largada, 8h30 da manhã de domingo. As demais ondas largando logo em seguida. Meia maratona. Largando a primeira onda às 6 horas da manhã do sábado. E as demais ondas largando em sequência. E a maratona largando no domingo, a partir das 5 horas da manhã, a primeira onda e as demais ondas largando em sequência. Já consigo ver minha onda, Silvio? Não. Você vai ver a sua onda quando você retirar o seu kit, vai ter o número de peito, e nele vai estar escrito qual é a sua onda. Confere direitinho. Vai ter um monte de painel lá na Expo, e você já vai ver qual hora que você vai largar. Mas a dica permanece a mesma. Esteja preparado para largar na prova, como se você fosse largar na primeira onda. Por quê? Se tiver algum atraso de trânsito, tiver que ir no banheiro, tem que ir no guarda-volumes, você não vai se atrasar. Assim que você chegar com tranquilidade, eu vou largar na última onda. Chega com calma, assiste a largada da Elite, faz um aquecimento tranquilo, vai no banheiro sem nenhum atropelo. Você treinou meses para esse momento. Então, fiquem tranquilos. Aproveitem o momento que vai valer a pena. Inclusive, respeite a sua onda. Não tem esse negócio de Ah, eu vou largar na onda 1, meu coleguinha vai largar na onda 3, ele vai largar comigo. Não. Cada um vai largar na sua onda. Certo? Quando você se inscreveu, você colocou lá mais ou menos em quanto tempo você ia fazer. As ondas foram dimensionadas de acordo com essas informações. Então, respeite a sua onda para não atrapalhar o coleguinha. E o guarda-volumes vai ter, Silvio? Sim. Como sempre, guarda-volumes em todas as provas, inclusive nas mesmas posições como no ano passado. Prova de 5K, 10K e 42, o guarda-volumes vai estar lá no aterro do Flamengo, parado lá, fixo. Já o guarda-volumes da meia-maratona, atenção a essa informação aqui, hein? O guarda-volumes estará disponível até as 6 horas da manhã, ou seja, até a hora da largada. Então, se você vai largar na última onda, esteja pronto com seus volumes para colocar no guarda-volumes até as 6 horas. Por quê? São ônibus que vão sair e eles têm que chegar lá na Marina da Glória antes dos atletas, senão eles não vão conseguir passar. Inclusive, o percurso onde vão passar os ônibus é o mesmo onde nós vamos passar correndo. Então, por isso que ele fecha as 6 horas, sai os ônibus correndo e a largada acontece. Então, muita informação a esse detalhe, hein? E claro, o guarda-volumes deixa apenas o estritamente necessário, que é uma roupa seca, um chinelo, nada que quebre, nada de valor, porque nesse transporte pode quebrar e aí ninguém quer dor de cabeça, né? Largadas e tempo limite de cada prova. Tem tempo limite, Silvio? Como assim? Tem sim. Então, coloca na tela aí, muita atenção, prova de 5 km, a largada, como eu já disse, é na quinta-feira, às 16 horas, tempo limite da prova, 90 minutos. Prova de 10 km, largada no domingo, às 8h30 da manhã, tempo limite da prova, 90 minutos. Meia maratona, largada no sábado, às 6 horas da manhã, tempo limite da prova, 3 horas. Maratona, largada domingo, 5 horas da manhã, tempo limite da prova, 6 horas. Detalhe importante, para meia e para maratona, esse tempo limite passa a contar a partir da última onda. Então, se você largou na última onda, é a partir desse horário que vai contar as 6 horas para maratona e as 3 horas para meia maratona. Então, dá tempo para todo mundo chegar. Postos de hidratação e serviços. Essa informação que eu vou te passar aqui, Silvio, você tirou de trás da orelha? Não. Está no site da prova, clica no mapa da prova, que está lá todos os descritivos direitinho, onde está cada ponto do que eu vou falar aqui agora. Coloca na tela aí, serviços da prova de 5 km, água, próximo ao KM 3 da prova, 2,5, 3, e também na chegada. Prova de 10 km, 3 pontos de água, próximo ao KM 2,5, próximo ao KM 5, e próximo ao KM 7,5, e claro, também na chegada. Serviços da meia maratona. Tira print, anota, faz aquela cola legal para você montar a sua estratégia. Serão vários pontos de água, serão 2 pontos de Gatorade, 1 ponto de gel da Z2, banheiro, e 3 pontos de apoio médico. Para a maratona, serviços na tela, vários pontos de água, praticamente água de 3 em 3 km, 5 pontos de Gatorade, 2 pontos de gel da Z2, banheiro, apoio médico, e 1 ponto de alimentação. Tirou print? Anotou? Eu só escrevi. Todas essas informações estão no site. Cada prova tem a sua. Então, clica no site da Maratona do Rio, clica na sua prova, tem tudo descritinho, e essas informações que eu acabei de passar estão no mapa da prova. Clica em cada ponto que você vai ver exatamente onde vai ficar cada ponto. Vai ter Pacer na prova, Silvio? Sim, como todos os anos, vão ter Pacer nas provas. Estarão identificados com o balão, com a bandeira? Só você observar que se você identificar aquele Pacer da distância e do ritmo que você quer, cola nele ou nela e vai que vai, que vai dar certo. Vai fazer calor? Olha, essa é uma pergunta também disparada que chega para nós aqui. Muita gente acha que o Rio faz 40 graus o ano inteiro. Não faz. Não faz 40 graus. O final de semana da Maratona do Rio é o primeiro final de semana de junho, nós estamos ali quase chegando no inverno. Claro que nos últimos dias fez um calor fora do normal para a época, mas está entrando uma frente fria ao longo dos próximos dias que a temperatura finalmente de outono ela vai chegar. Mas nos últimos dias estava uma temperatura bem amena. Historicamente, o horário da largada da Maratona e da Meia, temperatura, historicamente, temperatura gira em torno de 19 para 20 graus. Pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Já no final da Maratona, ali por volta de 10, 11 horas da manhã, 25, está ao máximo 26 graus, mas pode estar com 24, 23 também. Então a variação é muito pequena para esse período do ano. Vai ter vários pontos com sombra, alguns pontos com sol. Fiquem tranquilos. O sol está bem fraco. Tem vários pontos com água, vários pontos com Gatorade. Então está muito tranquilo de correr o percurso. É um percurso plano. Aproveita o sol para tirar aquela foto bacana, apreciar o visual, que vai dar certo. Rio 40 graus é só em janeiro. Venham tranquilos para as provas sem medo. Ah, se você falou aí de ponto de sol, de sombra, inclusive, também na descrição, aqui eu vou deixar um link da playlist sobre a Maratona do Rio. Nós temos vídeos das quatro provas. Ou seja, todas as distâncias, eu gravei um vídeo para cada distância, onde eu mostro o percurso em detalhes, dou dica de onde tirar a melhor foto, dou dica sobre sol. Então assista o vídeo. Eu te falo onde vai subir, onde vai descer. Ah, Silvio, as provas, qual que é a altimetria? As provas são todas a nível do mar. Um pontinho ou outro de subida, subida leve. Mas tira essa dúvida assistindo o vídeo de cada prova. Principalmente você que vai correr a Maratona e a meia e quer performar, assista os vídeos, os percursos das provas na descrição aqui. E claro, essa playlist tem mais um monte de vídeo. Tem dica de suplementação, dica mental para você que está aí na ansiedade, pré-prova, assistam que eles vão te ajudar. Tem um monte de vídeo bacana, com toda certeza, principalmente você que vai estrear na Maratona do Rio. E a dica de ouro, que eu já falei, isso no vídeo e vou repetir, faça as tangências nas curvas, principalmente no aterro do Flamengo, porque se você quer performar, tangenciar as curvas vai fazer toda a diferença na sua performance, certo? Então, meus amigos, dei aquela pincelada em várias informações importantes para você que vai correr, você assistir esse vídeo antes de largar. Então, lembrando sempre, acessa o site da prova, confira o regulamento da prova, maratona o Instagram da prova e acompanha aqui também a gente no nosso Instagram, que eu estou mostrando diariamente os meus treinos aqui na praia, mostrando como é que está o clima, mostrando como é que está o percurso e vou mostrar também todos os dias de todas as provas, expo e tudo mais, como sempre mostrei no programa Quilometragem e aqui no nosso canal no YouTube também, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, principalmente, manda nos grupos de excursão, grupo de corrida, assessoria, todo mundo que está chegando para cá tem que assistir esse vídeo porque estão aqui todas as informações importantíssimas para você que vai correr e você que vai assistir também vários pontos de referência eu passei aqui, principalmente para quem vai assistir. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse só aqui no Quilometragem que você tem esse tipo de conteúdo riquíssimo de informação. Então, dá essa moral para a gente aí. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado, assiste sempre, em primeira mão, não perde o conteúdo, acompanha em tudo. Instagram, TikTok, Strava, tudo. Quilometragem sempre com K. E claro, não vá embora. Tem vários vídeos aqui para você poder assistir, não só sobre a Maratona do Rio, são mais de 730 vídeos aqui no nosso canal, dica de treino, suplementação, dica variada sobre o percurso de prova, do Brasil inteiro, review de produtos, tênis, relógio, tudo mais, tudo sobre corrida você vai encontrar aqui. Então, não vá embora não, faça uma Maratona Quilometragem e até o próximo vídeo. Valeu!